Vamos citar o exemplo da Europa, que é interessantíssimo. Em meus Estados Unidos também tem uma questão interessante acontecendo. Muito parecido com a Europa, que é essa segunda crise, vamos falar assim, não sei se a gente pode falar onda, da Covid na Europa, ela está afetando majoritariamente pessoas mais jovens. A grande maioria das infecções estão acontecendo em infecções mais jovens e também isso acontecendo nos Estados Unidos. Com a abertura das escolas, das universidades, nos Estados Unidos e também a volta das escolas na Europa, a gente acha que pode ser isso. Que é uma prevalência, uma incidência de casos novos entre os jovens, que eles estavam em isolamento no início da pandemia, no primeiro fechamento dos países, eles ficaram em isolamento. E claro que tem vários fatores, os jovens cansaram, pode ter sido a aula, tem as festas, tem os bares que foram abertos. Quem frequenta esses espaços são os jovens. As pessoas mais vulneráveis, elas continuam em talvez isolamento. E essas pessoas mais vulneráveis, muitas delas pegaram a Covid no primeiro momento. Infelizmente, uma boa parte morreu. E isso tem mostrado também que essa segunda fase da Covid, pelo menos nesse momento, ela tem uma mortalidade muito menor. Tendo em vista que a letalidade nos jovens é bem menor. Então a gente acredita que pode ser acreditado a isso. Essa letalidade está menor também, por ser uma população mais jovem que está sendo contaminada. Uma outra coisa que se coloca também em relação a essa segunda fase, essa diminuição da letalidade, que sempre tem discutido sobre isso, é se a máscara, a proteção facial, ela tem impactado nessa taxa de letalidade. É sabido, tem vários trabalhos mostrando, que a máscara pode proteger da infecção grave e também pode proteger dos casos graves da Covid. Porque você entraria em contato com menos vírus. Então isso pode estar acontecendo também. E outra coisa que pode estar acontecendo nessa segunda fase da Covid, em relação a não só o número de casos entre os jovens, mas a mortalidade também, é que nós, trabalhadores e trabalhadoras da saúde, aprendemos a lidar muito melhor com a Covid. Lá atrás a gente usava muitos medicamentos, que às vezes poderia até piorar a situação. No meu caso, a clodoquina pode levar a pessoa para o CTI, porque ele pode dar uma arritmia cardíaca, por exemplo. Já foi comprovado que a clodoquina não funciona, então as pessoas têm usado apenas uma melhora da qualidade do cuidado. E tem, claro, a dexametasona, o corticoide, de modo geral, que se mostrou eficaz. Ele reduziu a mortalidade em 30% daquelas pessoas que estavam indo para o hospital para o CTI ou precisavam de oxigênio. Então essa qualificação, essa melhora do cuidado dos pacientes com Covid pode também ter impactado nessa segunda onda com a redução da mortalidade. Mas a gente tem que observar como vai se comportar essa fase lá na Europa, nos Estados Unidos. Como você bem disse, aqui no Brasil a gente está no platô, no platô ele fica, a média de casos no último sete dias está girando, muito alto, em torno de 30 mil casos por dia, que é muito alto, fica 40, 30 mil, 40 mil, 30 mil. Mas a gente não vê, é uma queda. Uma coisa que podemos considerar aqui no nosso meio, pode ser que tenha uma sazonalidade, ou seja, esse tempo mais quente, mais seto, ele pode reduzir, mesmo que pouco, muito pouco, a transmissibilidade, que pode também estar nos ajudando um pouco também. Então assim, mas assim, só lembrando para a população que a pandemia não acabou, a maioria da população ainda é suscetível ao vírus, é uma doença grave, mesmo que a gente tem visto algumas pessoas jovens ir para o hospital, ir para o CTI, nós temos a questão, a gente chama síndrome do longo Covid longo, longo Covid ou pós-Covid, que são os sintomas que persistem em algumas pessoas, após a pandemia, após a doença, desculpa. Então não é momento para banalizar. Nós, infelizmente, nós falhamos muito, enfrentamento da Covid no Brasil, nós tínhamos tudo para ter uma ótima resposta, até um modelo mundial. Nós falhamos, eu não vou detalhar aqui onde nós falhamos, mas um dos pontos que nós falhamos muito foi na testagem. Nós temos que ampliar muito a testagem para poder a gente conseguir controlar a pandemia. E nessa segunda fase, se é a que ela vai acontecer, que o meu receio é que a gente fique nesse platô, e a doença cumpra a sua história natural, a pandemia cumpra a sua história natural, que infecta a população toda, que vai ser uma tragédia. Mas se a gente conseguir sair do platô, para a gente poder ter uma vida mais ou menos mais segura, nós temos que ampliar a testagem. Porque a testagem, vejam, se eu faço, se eu faço, está com gripe e tal, fica em casa. Aquela pessoa, ela tem que ter um resultado positivo para poder manter os cuidados de vigilância dela, de quarentena, inclusive falar para os seus familiares, olha, eu estou com Covid, vocês têm que ficar em casa também. Isso é uma ordem. Isso é uma orientação sanitária. Vejam, para a gente controlar, quando a gente chegar na segunda fase, mesmo agora, nós temos que ampliar e muito. Quando eu falo em ampliar a testagem, não pode ser que a testagem sorológica, o exame de sangue, porque ele não ajuda muito para controle, porque ele só fica positivo depois de 7, 10 dias. Você já passou o risco de transmissão da doença, né? Aquela pessoa já transmitiu para todo mundo. Nós temos que fazer o RT-PCR, que é o exame do suave nasal. Então, veja, a gente tem que melhorar muito, mas é muito, ampliar muito a testagem para podermos tentar fazer frente à pandemia. Continuar mantendo aquelas medidas que a gente chama não farmacológicas. Sabe, é deixar bem claro para a população que essa medida não farmacológica, a gente chama, né? Que é muito potente. Você evitar aglomeração, você sair de máscara, trocar a sua máscara regularmente, né? Lavar as suas mãos é muito importante. Sempre que possível evitar ambiente fechado. Você vai no supermercado com máscara, faz a sua compra e sai logo. Os trabalhos dão conta que isso não transmite. O risco é isso, ficar na sala fechada sem máscara. Ou seja, num barco, num restaurante, na parte interna desse restaurante, sem máscara, as pessoas conversam, começam a falar alto, começam a cantar, né? Isso é tudo, é um lugar propício para a disseminação da COVID. Infelizmente, aqui em Belo Horizonte, nós temos visto muito isso, né? Belo Horizonte ficou uns quatro semanas com a nossa taxa de transmissão abaixo de um. Agora, dois dias, ela está acima de um, tá? 1,02, ontem foi 1,05. Então, o meu receio é a gente ter que propor uma volta, né? Ao isolamento social aqui em Belo Horizonte e as pessoas não se cuidarem. Então, assim, usar máscara, manter a distância social de um metro e meio, dois metros, lavar as mãos, evitar aglomeração. tchau. Música 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 Legenda Adriana Zanotto